Aê, Nicole! Oi, Pita! Tudo bem, pessoal? Oi, pessoal! Espera aí. Tá me vendo certinho? Tá, tá passando uns filtros aqui. Meu Deus, espera aí. Fica à vontade, fica à vontade. Imagina. Enquanto isso, vou te agradecendo. Obrigada por você ter topado o nosso convite de estar aqui pra gente bater esse papo sobre o Power Cup, um assunto que você entende bastante, inclusive. Ai, que tudo... Agora deu certo. E Alice é com você mesmo, né, Nicole? Mais ou menos. Eu gosto um pouco, viu? Gosta um pouco, né? Mas eu amo. Eu amo. Mano, demais. Por falar em Catucada, inclusive, teve a primeira treta. A gente teve a primeira treta no comecinho do jogo. Lá no primeiro dia mesmo. Acho que é o Matheus, se eu não me engano. O Matheus colocou a Medrado e o Cleitão como vilões, falando que conhecia eles aqui fora e tudo mais. O que você achou dessa treta entre os dois aí? Você achou que... Qual que é o Matheus mesmo? O Matheus é que tem tatuagem. Ele é... Namorado da outra menina, né? Daquela... Da Mari Matarazzo. Mari Matarazzo. Da Mari Matarazzo. Ele já se conheceu aqui fora, né? Eles se conheceram aqui fora, o Medrado, o Cleitão e eles dois, né? E aí, ele meio que falou pra ela que, por conhecer ela, achava que ela seria a vilã da edição. Você achou que a Medrado fez bem, fez tirar satisfação com ele? Porque assim, eu acredito que tudo é válido, né? Ainda mais pro nosso entretenimento. Mas eu também não sei até quando a gente tem que brigar ou não brigar. Você olhando assim, como participante... Mas você sabe que tem participante, às vezes, que quando causa no começo da edição, chama atenção, tipo a Medrado. Talvez se ela não tivesse chamado essa atenção, se tivesse causado, o nome dela já não estaria com essa força que tá tendo já no início. Então, essa jogada dela talvez seja interessante pro jogo e pro entretenimento também. Não seja muito pra ela, né? Porque ela se expõe muito. Ai, Medrado, a qualquer momento é uma pólvora, vai explodir, ela causa. Mas eu acho que pro jogo, pra... Eu acho que pode ser interessante, assim. Até pra ela mesmo. Porque assim, todo mundo... Ai, teve barraco, teve... Quem tava envolvido no barraco? Ah, Medrona, Medrona. Esse babado dela aí, dessa racha. Então, tipo assim, era uma menina que entrou. Eu não tinha muito conhecimento. Acho que as pessoas também não sabiam quem era, a princípio. Mas hoje, quando se fala em Power, quem tá acompanhando, já sabe pra que ela veio. Entendeu? Então acho que assim, pra existência... Ela tá muito pra protagonista. É, tipo, pra existência dela no jogo, foi bacana, foi legal. Não deve ser gostoso pra ela, assim. Pra quem tá no barraco, é desconfortável. Mas assim, pro jogo, pra ela, pode ser interessante. Mas você acha que ela vai ser responsável por entregar o entretenimento pra gente? Porque eu senti desse elenco, tá? Um elenco meio calmo, comparado aos outros Power Campos que a gente já viu. E o seu também, principalmente o seu. Porque, pô, era o Power Campo de entregue, pá. Não sei se a primeira semana que a gente tá vendo, a galera tá meio assim. Mas a Medrado foi a única que deu ali a cara tapa mesmo, pra tirar satisfação. Vamos que vamos. A Marcinha também, a Márcia Felipe, ela também deu a cara tapa ali. Ó, agora vou te falar, a Li Martins também, ela é esquentada, viu? Ah, é? Você não viu que a Mirella falou, ó, fez, acho que escolheu ela numa votação. Aí ela falou, ó, dessa vez eu não vou levar pro pessoal. Ela já deu uma apimentada. Mas na próxima... Já é? Ela, na edição da Fazenda, ali também teve uns conflitozinhos com a Mara. A Li Martins também, ela não é muito... Eu acho que vai ter esse Power Campo do mundo, vai ter muita entrega, assim, muita briga ainda. Eu acho que a Márcia Felipe achou ruim que a Mirella chamou, usou a palavra de safada, de brincadeira. Safada, sim. A Márcia Felipe já pegou fogo. A Li Martins também vai pegar fogo, acho que a Li vem muito barrado pela frente. A Débora também, o Nicole, a Débora. Ih, a Débora é babadeira, tá? A Débora é babada. A Débora é babada, ela não vai a passeio. A Débora não entrou ali a passeio. Você vai achar lá de fora? A Débora? Ou não? Conheci ela numa gravação. Ela falou, meu sonho é entrar num reality Nicole. Olha, não importa se tem seguidores, eu vou mandar tudo pra aquele lugar. Se mexer comigo, eu gosto de causar. Falei, ixi, quando eu vi, falei, já era. Vai pegar fogo. O pessoal tá falando aqui, ó, esse powercamp ainda vai ter muita treta. Eu concordo. Vai, eu também acho. Eu só espero que eles, entre casais, eles não briguem entre eles, assim, tipo marido e mulher. O resto, gente, deixa fluir, entendeu? A gente quer treta, a gente quer treta. Então, eu falei pra você, a Medrado e o Cleitão já se desentenderam, entendeu? Ontem, na madrugada, inclusive, por conta de ciúme. Por conta de ciúme, eles já se desentenderam. Pera, amiga. Quem tava com ciúme de quem? A Medrado tava com ciúme do Cleitão. E ela foi falar pra ele que ele tava tratando as mulheres diferente do que ele trata aqui fora. Que ele não é esse doce todo, essa pessoa super fofinha toda, não. E aí, minha filha, foi um tal de mandar tomar naquele lugar e de ir pra aquele lugar, entendeu? Foi assim, ó, se começar a se desequilibrar entre casal, é muito difícil seguir o jogo. Porque precisa muito da harmonia entre casal. Esse, assim, o desequilíbrio emocional entre os outros participantes, eu acho, ok, vai levando. Agora, entre casal, é péssimo. Porque você precisa estar muito conectada com o seu BOF, entendeu? As provas, elas têm que saber... É, então... É, porque senão não tem estratégia, né? Aí você não consegue fazer uma estratégia com a pessoa. Aí, do nada, você fica com o ranço. Porque a gente pega o ranço do BOI que a gente tá quando a gente tá bolada com ele. E aí não tem ninguém que muge a nossa cabeça, entendeu? E aí você quer fazer um outro jogo. Ele faz outro jogo, é DR, é Medrado. É assim. Ai, meu Deus. Se eles começarem nessa, vai dar ruim pra eles. Você e o Marcelo não tiveram tanta treta, não, né? Só foi noite de amor. A gente super se apoiava, a gente super. Porque a gente não teve briga nenhuma. Pelo contrário. Era muito... Pelo contrário, né? Fala, a gente teve os melhores momentos. Aquele quarto que sabe. Foi tudo. Foi tudo. Foi tudo. Acordava a conversa... Agora a última coisa. Tava nem aí o ponto. Cantarolando, feliz. E é isso aí. Certíssimo. Passarinho. Nicole, eu quero, assim, super te agradecer mesmo. Foi um prazer comentar com você, Power Couple. Eu agradeço. Vencedora, né? Maravilhosa. A gente ama demais. É, enfim... Obrigada. Um ícone que a gente adora. E você é super bem-vinda aqui. Saiba disso. A gente ama você. E muito, muito, muito obrigada mesmo por esse papo, viu? De verdade. Ai, não acaba não. Obrigada eu. Opa. Obrigada mesmo. E vê se se inscreve no Big Brother, tá, Pietra? Se você é uma chamada, Nicole, a gente vai juntas. Você pelo camarote, eu pelo pipoca. Você tem mais chances, bicho. Você acha? O povo já não aguenta ver mais minha cara. Nicole, eu venho super um reality com você mais uma vez. A gente ama, pelo amor de Deus. Gente, eu falo sempre com todo mundo. Gente, marca Boninho. Deixa ele a par dessa live. Quem sabe entra eu e Nicole lá ano que vem. Eu super conto. Arrasou, arrasou. A gente já faz uma aliança, entendeu, Nicole? Já entra junto. Maravilhosa. Ó, manda um abraço. Beijo pra família Bals, que tá acompanhando. Um monte de recados aí, tudo carinhoso. Jackson. O pessoal tá super... Obrigada, gente. Todo mundo que assistiu a gente. Manda um abraço pro Marcelo, tá? Felicidade pra vocês. Obrigada. Que vocês possam arrasar ainda mais nos quartos, entendeu? Nos diários de tudo. Ficando muito felizes. Nossa, eu tô quase mandando trancar o quarto aqui de casa, pra ver se volta de novo. A roupa... Marcelo pegou essa peça em breve. Ele tá viajando, Pedro. Ele tá viajando. Ele tá lá no Acre. É verdade, menina. Eu fiquei sabendo desse ponto do Acre. A vida real não dá pra trancar, no quarto trancar. E quando que ele volta? Não tem previsão. A gente vai se encontrar em São Paulo. A gente tem gravação semana que vem. Então tá tudo certo. Terça-feira, quarta-feira. Então tá tudo certo. Tá. Semana que vem tá tudo certo. Vocês se encontram. Tá de boa. Manda um beijo pra ele, tá bom, Nicole? Muito obrigada mesmo. A gente se vê em breve. Ou então ano que vem no BBB Juntas. Combinado, combinado. Beijo, meu amor. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.